Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje eu trago pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter World Mais um guia de arma E hoje a gente traz aí a espada longa ou long sword Pra galera mais antiga aí, o galera que tá jogando em inglês E é uma das armas mais queridas aí pelo pessoal Por conta da sua praticidade, por conta dos combos que são mais simples E também por conta de muitos jogadores que acabam não se adaptando com armas mais pesadas Que tem uma mobilidade menor no Monster Hunter World Então muita gente acaba começando pela espada longa Porque vocês vão notar, os combos dela são tranquilos Ela tem uma mobilidade legal E acaba sendo mais amigável com boa parte dos hunters Que com o tempo vão se adaptando, testando novas armas Então long sword é uma arma que tem um ataque relativamente longo Comparado com outras armas de ataque corporal Ela tem um alcance bom Ela também é boa pra cortar partes dos monstros Cortar caudas, por exemplo E ela é boa também pra infligir dano Muito dano por segundo, né? Se você quer DPS É uma ótima arma pra isso E é uma arma bem legal também de se jogar Como vocês vão poder ver aí no vídeo, beleza? Quem puder já dá aquela voadora de dois pés no like Ajuda demais o canal aqui no YouTube, beleza? Sem mais delonga, vamos aí pro vídeo Bom galera, falando aqui da long sword Vocês vão notar que o principal da long sword é aquela barra espiritual que está logo ao lado ali dos mantos, beleza? A gente tem logo acima aquela barra de afiação que está em azul E logo abaixo a barra de energia espiritual dessa espada que controla aí toda a mecânica É o charme da long sword Vocês vão notar isso aí no decorrer do vídeo Os ataques básicos que a gente tem É o triângulo Pode ser utilizado aqui pra o corte de passada Se você der triângulo Aqui duas vezes Ele vai dar o corte passado e o corte descendente Três vezes Ele vai dar uma estocada E o combo mais básico que a gente vai utilizar bastante pra estar recarregando a energia espiritual da espada É sempre esses golpes, né? Esses golpes básicos todos já recarregam Só que o combo mesmo seguido Um que a gente vai utilizar é o triângulo Quatro vezes que ele dá a estocada e logo depois o corte ascendente Então a gente pode estar fazendo isso aqui Se você continuar ele vai atacando ainda Ele vai continuar combando Se o monstro estiver parado você pode continuar ali atacando bastante Agora a gente tem também o ataque com bolinha Que é a estocada Normalmente não vai ser utilizada sozinha, né? Você pode estar utilizando no meio de um combo Você está ali usando o triângulo Usou quatro vezes Depois dá uma estocada Ou você vai utilizar mais a estocada pra iniciar um combo também Vocês vão notar isso aí Mas antes de falar desses combos Eu quero falar do corte evanescente Que é um golpe bem importante Que a gente vai utilizar pra estar fazendo reposicionamento Se você está no meio de um combo aqui, por exemplo E o monstro está se movimentando Aí você precisa se reposicionar pra sua direita Você aperta ali L3 pra direita E depois Triângulo e bolinha Você reposiciona pra direita Está batendo ali no monstro Você precisa fazer um reposicionamento pra esquerda Aperta o L3 pra esquerda E depois Triângulo e bolinha Você vai estar fazendo um reposicionamento pra sua esquerda O monstro está se movimentando Você perdeu o ângulo Quer reposicionar pra trás Aperta o L3 pra trás Triângulo e bolinha Você faz um reposicionamento pra trás Então Isso aqui vai ser importante pra caramba Pra reposicionar E ao mesmo tempo que você reposiciona Você está dando dano direto no monstro Ele dá o ataque Fez o corte E ainda tem uma evasão E reposicionamento Com isso A gente entra em outro ponto Que é onde a gente vai usar a estocada A estocada, por exemplo Vai ser utilizada bastante Em um combo pra você iniciar Ali um ataque ao monstro Utilizou a estocada Triângulo Fez um golpe evanescente Isso aqui é importante pra caramba É uma sequência simples Mas que ela sozinha Já recupera boa parte ali Da sua energia espiritual da espada E vocês vão ver que Quando a gente começar a utilizar A lâmina espiritual Essa sequência simples aqui Na verdade Bolinha Triângulo Triângulo de bolinha Ou até mesmo Triângulo 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 de bolinha Vocês vão ver que Sequência simples Começando com a estocada Triângulo Triângulo de bolinha Ela vai ser muito bacana Pra um combo que a gente vai utilizar Ali com a lâmina espiritual Daqui a pouquinho Mas antes de entrar nesse ponto Eu quero mostrar pra vocês ainda Que quando a gente tá no modo normal Da espada Sem os ataques espirituais Se a gente atacar Uma parte dura do monstro Vai acontecer isso aqui Ele rebate Então não é Não é eficiente No modo normal Vai rebater E vai te impedir De ficar continuando Os combos Então não é legal Ela vai rebater Não vai ser muito eficiente Em partes muito duras Do monstro Mas vocês vão notar A partir de agora Que a gente vai entrar No assunto Dos ataques espirituais Que os ataques espirituais Eles não tem esse efeito Vamos lá Falando aí Dos ataques espirituais A gente tem a lâmina espiritual Que vai ser com R2 Se você apertar duas vezes Vai dar lá no espiritual Nível 1 E nível 2 Se você apertar Três vezes Já não dá Já não dá mais Por que? Por que a gente não passa Do 1 e do 2 aqui? Qual que tá sendo o problema? Agora a gente não tá passando Nem do nível 1 Chegou no 2 A gente continua Por que que não vai? Porque a gente não tem Energia espiritual É essencial Que você preencha Então o que a gente vai fazer? Recarrega Triângulo Bolinha Pum Bolinha Triângulo Corte evanescente Beleza Aqui A gente entra Em um ponto Que eu tava falando Por que que é legal A gente aperta Bolinha Triângulo Corte evanescente E R2 Em seguida A gente já dá um corte espiritual E retorna pra batalha Então ao mesmo tempo Que você teve evasão Com o R2 Você já volta pra batalha Porque Ele dá sequência ao combo E já começa a entrar Nos golpes espirituais Vamos lá Triângulo Bolinha Na verdade Bolinha Triângulo Corte evanescente Golpe espiritual Tá vendo Por que que é importante Aquele combo básico Que eu tinha falado antes Mas vamos dar sequência Aos combos espirituais Então Dá espada cheia Agora vamos dar O combo completo Então Lâmina espiritual Nível 1 Nível 2 Nível 3 Chegamos no 3 Dá pra seguir Se a gente tiver Energia suficiente Dá pra seguir Eu que não quis seguir Eu quis mostrar Que tem até o nível 3 Agora vamos até o 4 A gente subiu Até o nível 3 O corte espiritual Agora eu quero mostrar Pra vocês Antes de fazer O último golpe Como tá o nosso Atributo ataque O atributo ataque Nesse exato momento Tá em 739 O que que vai acontecer Agora A gente vai dar A sequência máxima Que é 4 vezes Lâmina espiritual 1 2 3 E O corte giratório espiritual Que é o nível 4 É o mais importante Você sempre vai tentar Chegar nesse golpe Por que? Porque ali ó Acabou de criar Uma aura branca Ao redor Da nossa barra espiritual Da arma O que que isso faz? Subiu o nosso ataque De 739 Para 776 Mais ou menos Mais ou menos As 5% Que aumenta Quando a gente tá Com a aura branca Então aumentou O nosso atributo ataque Beleza? Então a gente vai querer Então a gente vai querer Chegar Nesse ataque Máximo Então O que que acontece Aqui? Se eu Utilizei aqui Várias vezes Cheguei no nível 3 E não dei continuidade Aí eu volto Continuo batendo de novo Não acontece nada Tá vendo? Acabou a minha barra De energia espiritual Mas não aconteceu nada Por que? Porque o que vai mudar O nível De aura Da minha Espada É aquele ataque De nível 4 Espiritual Então Recarreguei aqui Tô com uma barra De energia ali Legal Já tenho o suficiente Pra dar ataque espiritual Pra chegar a nível 4 Ó Corte giratório espiritual Pum Subiu Para O amarelo O amarelo Subiu o nosso ataque De novo Agora subiu Para 812 Mais ou menos 10% Acima do nosso Ataque base Lá quando a gente Começou Antes de subir Para o branco Ele já subiu Cerca de 10% No total E a gente pode Continuar fazendo isso Porque a arma Ela tem 3 níveis De aura Tem o branco O amarelo E o vermelho Vamos lá Desferir Novamente O ataque Máximo espiritual Pum Estamos no vermelho O que aconteceu Nosso ataque Subiu de novo Agora ele subiu Para 888 Estamos aí No nível máximo Da arma Nosso nível máximo De ataque E é aqui Que a gente vai Tentar sempre Se manter Tentar manter A arma Sempre Nessa faixa Nessa faixa E eu fazer isso Sim Tem outras formas E isso aqui É interessante Para caramba A gente vai Focar nisso Agora Então vamos lá Uma das formas É Eu já tinha até falado Porque era importante A gente está fazendo Começou com bolinha Triângulo Desferiu aqui Triângulo e bolinha Da continuidade O que aconteceu Aqui Essa sequência Que a gente fez Bypassou O ataque De lâmina 1 e 2 E já foi Para o lâmina 3 E depois do lâmina 3 A gente já está No corte espiritual Que sobe o nível Então foi Uma outra forma Como que a gente fez isso Então se a gente Já tem um pouco Da barra de energia Ali completa Vamos lá Bolinha Triângulo Corte evanescente Corte aéreo espiritual E finalizamos Com corte Da tora espiritual E sobe ali A nossa aura Corte da tora espiritual É o que É o golpe Que vai fazer Sempre a aura subir Essa é a única forma Não Tem outras formas Ainda de se fazer isso Outra forma De você estar fazendo isso Você pode começar Atacando com R2 Intercalar com triângulo R2 Intercala com triângulo Já caiu Para a lâmina espiritual 3 Pum Já está No corte De ator espiritual 4 A gente fez Um combo Que não estava Ali Com a barra cheia Demos mais dano Porque fomos intercalando Vários golpes E ao mesmo tempo Conseguimos subir A espada de nível Vamos repetir Esse aí A gente já tem que estar Com um pouquinho De energia Pelo menos Para garantir Beleza Vamos lá R2 Intercalou Triângulo R2 Intercalou Triângulo Já estamos No lâmina espiritual 3 Corte de ator espiritual Assim subimos O nível Da espada Então Mostrei Duas formas Que você vai fazer Isso E existem Outras formas Também Você já está Com um pouco Da barra Da espada Carregada De energia Você pode subir Aqui Por exemplo No que você pula R2 Ele já caiu No lâmina R2 Você continua Combando Pum Ele já Deu o corte Da tora espiritual Que sobe O nível Da espada Ali Que sobe O nosso nível De ataque Então Com um simples Pulo Que eu dei aqui Já combando Com R2 Ele já Está caindo Na lâmina espiritual De nível 3 Então te facilita Muito chegar No nível 4 Que sobe A espada Os pulos Vão ser De extrema importância Para o cara Que usa Longus Hoje Mesma coisa Pode ser feita Você ouça Pular Já estou Ali com um pouco Da barra Da espada Preenchida Pulei aqui Com R2 Nível 3 Pum Com a giratória Espiritual Já subi De novo O nível Da minha espada O nível De aura Simples Pulo Já com R2 Você já cai No nível 3 Mais um R2 Você já Conseguiu subir O nível De aura Da espada Outra forma Que a gente Pode fazer Isso Enquanto A gente Está correndo Com R1 Aperta a bolinha Caiu Aqui X R2 Caiu no nível 3 Continua Atacando Pum Corte Giratória Espiritual De novo Mais uma Forma De você Conseguir Subir O nível De aura Da sua Espada Enquanto Você está Caindo Em alguma Ladeira Aqui Pulou Com R2 E deu O ataque Beleza Pula Com X E aperta R2 E a gente Tem golpes Importantes Também Esses não São golpes Para montar No monstro São golpes Para você Upar O nível De aura E o seu Nível De ataque Para você Montar No monstro Você vai Apertar X E triângulo Tem o corte Aéreo Normal Ou você Pode Enquanto Está Caindo Aqui Apertar Triângulo Duas Vezes Ele vai Dar Esse corte Aéreo Ascendente Que vai Dar Dano De montagem Você pode Montar No monstro Então Mostrei Quatro Cinco Formas Diferentes De você Passar O nível De aura Da sua Espada E sempre Tentar Manter Esse nível De aura Ali No vermelho Com os Saltos Com a Sequência De quatro Vezes R2 E com Aquela Sequência Que a gente Faz Começando Com a Estocada Corte Evanescente R2 E pum Feito isso Então esses aí São os pontos Principais Como eu tinha Comentado Quando a gente Dá os ataques Espirituais Em uma parte Dura Do monstro O que vai Acontecer Ele vai Continuar Atacando Ele consegue Vai passar A parte Dura Do monstro E ainda Assim Infligir Dano Diferentemente Do modo Normal Ataque Contriângulo Ele rebate Ataque Espiritual Ele consegue Ainda Acertar E dar Dano No monstro Não rebate Você consegue Continuar O seu ciclo De combo Uma coisa Que vocês vão Notar Na long Sword É que ela Consome Muito A barra De afiação Então é importante Que você tenha Artesanato Por exemplo Uma skill Artesanato Para tentar Deixar A barra De afiação Da arma No branco Você vai Conseguir Dar mais Dano Vai conseguir Dar mais Crítico E é claro Quando for Consumindo Você vai Ter que Afiar Menos Vezes Do que Se você tiver Uma barra Azul Como essa Você vai Usando Muito Ataques Para estar Aumentando A barra Espiritual E nisso Você consome Demais Afiação Da arma Então Muito importante Você ter Afiação No branco Quando for Usar Long Sword Artesanato Importante Para caramba Outra coisa Que vocês devem Ter notado Nessa altura Do campeonato É que essa arma Não tem escudo O escudo Dela É um contra-ataque É um golpe Que a gente Vai falar Agora É esse golpe Aqui em específico Você aperta A bolinha Depois Bolinha R2 Você vai Dar um corte Precognitivo Ele é um golpe Evasivo E de ataque Que vai ser Utilizado Para você Estar sobrevivendo Só que Tem um detalhe Você tem que usar Esse golpe No time exato Senão você Acaba tomando dano Estou ali no meio Do combo Utilizei o golpe Cognitivo Viu que apareceu Uma aura azul Ao redor dele E a bomba Não bateu Se eu não fizer nada Vou continuar Batendo aqui Normal Sem usar o golpe Cognitivo O que vai acontecer Pum A bomba explodiu E me infligiu O dano Agora se eu estou No meio do meu combo Aí o monstro Vem para me dar Um ataque muito forte Aí você vai utilizar O golpe Cognitivo Pum Utilizei o R2 Bolinha na hora certa Deu uma aura azul Mostrando que eu consegui Esquivar E a bomba Não infligiu o dano Vamos fazer mais uma vez Estou aqui Bolinha Corte cognitivo Pum Consegui esquivar Da bomba Então isso aqui Vai ser muito utilizado Ali você está No meio do combo Do monstro Ele vai te acertar Aqui Só que tem um custo Isso Qual que é o custo? Olha a sua barra De energia Espiritual da espada Ela acaba na mesma hora É o custo Que você paga Para não tomar dano E para você Continuar combando Então você está ali No meio do combo Batendo no monstro Seja com R2 Ou com triângulo Usou o ataque cognitivo Voltou Gastou tudo Tem que começar de novo A subir o seu ataque espiritual Mas é algo que você vai poder Combinar e utilizar Aí no meio De todos esses combos Que a gente já falou Aí durante o vídeo Beleza? Então é importante para caramba Isso aqui vai ser muito utilizado No meio da batalha E para fechar com chave de ouro Um dos ataques mais legais Dessa arma Que dá muito dano também É quando você aperta R2 E triângulo Ele vai dar esse estocado espiritual E logo depois Ele vai descer E infligir Uma série de hits no monstro Vai bypassar o corpo do monstro Todinho Vamos lá Vamos fazer de novo R2 triângulo Pum Olha só A quantidade de hits ali Que ele inflige Ele vai Como se fosse Fazendo um corte mesmo Em todo o corpo do monstro E vai infligindo dano ali Em toda essa reta Então você pode fazer Isso aqui E E esse ataque Ele vai ter diferença Dependendo do nível Que você está É claro De aura Quanto maior o nível de aura Maior vai ser o dano De cada hit Que você dá Infligido ali Então esse ataque aqui De estocado espiritual Ele é muito bom Só que ele tem um custo E qual que é o custo dele? Quando a gente utilizar Eu estou na barra vermelha agora Com a aura vermelha Vou utilizar o golpe Vou utilizar o golpe Ataquei Pum Olha o tanto de crítico Que ele deu E vários golpes Com Hit 93 Só que ao mesmo tempo Ele caiu a barra Para a aura amarela Então cada vez que você usa ele Utilizar de novo Pum Utilizou Caiu para a minha barra branca Então ele consome A sua aura É um golpe que vai dar Muitos hits no monstro Só que Consome a sua aura Demos o terceiro golpe Aqui Pum Já caiu para 26 O dano ali E a gente caiu de nível Para o nível Menor agora Se a gente usar de novo O que vai acontecer? Ele já deu só o ataque De estocada normal Então cada vez que eu utilizar isso Ele vai Decair um nível de aura Mas Ainda assim Vale a pena Vocês viram Quando está no nível vermelho Você caiu Para o nível Amarelo Vai Bate mais um pouco Volta para o vermelho Usa isso de novo Ou o monstro está ali parado Te dando tempo Utiliza Esse ataque Que vai valer muito a pena Quando você está no vermelho Principalmente Vocês viram a quantidade de dano Que inflige Esse pulo E ele descendo ali Infligindo vários danos 93 Em cima do monstro Beleza? Importante para caramba É que Esse golpe de estocada espiritual Além de ser muito forte Você pode estar utilizando ele No meio de outros combos Então se você está no meio do ataque O que você vai precisar Para encaixar ele nesse combo? Você dá o corte evanescente O R2 R2 Para continuar atacando Já encaixa ele E pum Você já finaliza O seu combo Como você vai perder Um nível de aura Vale mais a pena Você já iniciar isso Dando combo Deu ali O R2 Triângulo E encaixa o golpe Como a gente está sem aura No momento Ele não vai dar aquela animação De pulo Mas basicamente É isso que você precisa fazer Aproveita o corte evanescente Para utilizar esse golpe No meio dos combos Então esses são os golpes Principais aí Que você precisa saber Para já começar A jogar bem Com a Long Sword Depois eu vou fazer um vídeo Dedicado para cada tipo de arma Falando as skills Que combinam bem Com cada arma Mas eu acho que aqui Já dá para você Começar a jogar Bem com a arma Começar a se adaptar Treinar com os monstros Já é um ótimo início Para você lidar com essa arma Eu espero que esse vídeo Tenha sido útil para você E se foi Deixa aí nos comentários Para eu saber Que você gostou Se faltou algum detalhe ainda Deixa aí nos comentários Para a gente complementar Se ainda resta alguma dúvida Deixa aí que eu vou estar Respondendo também Se você não é inscrito Do canal Fica o convite Para se inscrever Se você já é inscrito Fica o convite Para assinar o sininho De notificações Receber notificação De novos vídeos No mais Não esqueça de conferir A playlist com outros vídeos De Monster Hunter World E tutoriais Aqui do canal No mais Eu vou ficando por aqui Espero ver vocês Nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui Eu vou ficando por aqui